A crise dos homens. Os homens hoje estão fracos, os homens hoje estão frouxos, sem nenhuma direção, estão despotencializados. Você já ouviu alguma dessas frases? Ou você já falou alguma delas? Então fica aí pra saber o porquê disso. Sim, os homens estão em crise. Hoje nós vemos um percentual muito grande de homens sem direção, sem propósito na vida. Homens que sabem cada vez menos o que fazer em relação a uma mulher. Se olhe um pouco mais na intenção de uma paquera e dá o azar de cruzar o seu olhar com uma feminista, a interpretação é qual? Assédio, tô sendo assediada. Se querem se posicionar em casa, em relação aos filhos ou as finanças, e isso contraria um pouco a posição da mulher, um drama mexicano começa. Afinal de contas, ele está me oprimindo. Ou ainda, se deseja comer a comida da esposa, a comidinha, sabe? Ou pedir pra ela colocar a janta dele, vem logo a fatídica frase. Eu tô exausta, coloca você o seu prato. Sim, nós mulheres temos queixas, mas temos que reconhecer. Tá difícil pros homens. Antigamente, eles eram incentivados a brincar de soldado, de polícia, de índio, com tanques de guerra, armas, arco e flecha. Nessas brincadeiras, eles exploravam toda a sua masculinidade, canalizando assim a sua agressividade pra autodefesa, pra defesa da família, pra defesa do seu povo. Hoje, isso é considerado apologia ao crime. A violência. Em outra época, antes do movimento feminista tomar esse vulto internacional, homens eram incentivados a trabalhar pra sustentar suas famílias desde cedo. Hoje, eles estão incitados e até cobrados a ficar em casa, pra ajudar nas tarefas de casa pra mulher poder ir trabalhar. As mães, inclusive, já estão ensinando seus filhos, meninos, a fazer comidinha e a ficar dentro de casa pra mulher poder sair. Como a gente pode fazer com que esses homens sejam homens de verdade? Como eles serão? O que mais ouvimos são as críticas do tipo. Eles não são o que queremos, eles não são o que precisamos, ou ainda os homens são todos iguais. Então, o que seria o lógico? Provavelmente, só as mulheres podem suprir a si mesmas. Vamos, então, a um relacionamento lésbico. E assim, as mulheres vão se masculinizando cada vez mais. Uma mulher é o macho e a outra é a mulher. Macho esse tão criticado, mas tão buscado. Buscado pela ausência do pai da infância ou pelas dores que causou a família muitas vezes. Quantas meninas não tem a fase do pai namorado? Eu tive. A paixão pelo pai, que por muitos motivos não é correspondido, se torna objeto de intensa frustração. Ou ele as abandonou, as traiu quando traiu sua mãe. Essa experiência vai consolidando uma rejeição e também uma traição com o primeiro namoro. Daí surgem o quê? As feridas na alma e os gritos raivosos. Homens não prestam, homens são lixo, homens são desprezíveis. Eles só sabem nos ferir. Precisamos gritar para o mundo ouvir. Se os homens são despotencializados o tempo todo, como se posicionarão como defensores, como supridores, como excelentes amantes e conquistadores? Se qualquer atitude um pouco mais masculina, em sua essência, que deve ser celebrada, é totalmente resistida e ridicularizada. Como os homens podem ser eles mesmos se nós mulheres estamos tentando o tempo todo transformá-los naquilo que nós criamos como um modelo para reinarmos sobre eles? Eles acabam perdendo as suas melhores características, as que são basicamente o diferencial em relação a nós, que os faz homens, na verdade. Porque hoje temos uma geração de homens criados por mulheres feridas e feministas, conscientes ou inconscientemente. É claro, os homens que não foram abortados. Pois o discurso do feminismo encharcou as mentes até mesmo daquelas mulheres que não se dizem feministas. É preciso parar e pensar. Se nós mulheres engodadas pela voz da serpente, que nos atormenta desde o Éden até hoje, não estamos prestando um desserviço à humanidade. Se nós também não somos responsáveis pela criação de um monte de homens moleques, que ficam brincando o tempo todo de games de luta, de guerra e de competitividade, tão peculiar a masculinidade, uma vez que não puderam correr em terrenos baldios, não puderam cair na pregada com outros sem ter a mamãe defendendo ou brincar com as suas arminhas. Que ficam na virtualidade da internet com perfil fake, paquerando em sites de relacionamento porque têm medo de serem acusados de assédio. Não. Eu não estou dizendo que nós somos as culpadas desse tipo de comportamento, mas que nós temos a nossa parcela de culpa, de responsabilidade. Ah, isso temos. Porque nós criamos esses filhos que se tornaram homens. E porque tentamos mudar o comportamento dos nossos homens com a pressão das premissas de superioridade feministas. O grande problema é que nós, como mulheres, não conseguimos, na verdade, cumprir ou aceitar o nosso papel e a nossa missão terrena de ser mãe, de ser esposa e de ser ajudadora. Porque nós acreditamos no discurso feminista de que isso tudo é um peso, uma opressão e que isso faz com que nós abrimos mão de realizar o nosso potencial interior. A grande verdade é isso, que nós não temos coragem de admitir que fomos enganadas, enganadas pela serpente. Que acreditamos, quando ela disse pra nós o tempo todo até hoje, que o nosso trabalho é inferior e opressor. E que nós precisamos, sim, nos rebelar contra isso. Ah, sim. Ao invés de comermos da árvore da vida, nós comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E dizemos ao Criador, eu não aceito o papel que tu me designaste pra ser. E aí